Cara, cara, então, peraí. Que porra é essa, Vilela? Doze horas, irmão? Não. Não, só onze. Onze e quarenta. Só onze. Não chegou a doze horas. É onze horas e quarenta. Cara, eu aposto que com seis horas você queria estar dormindo. Você tava nesse dia ou não? Tava, tava. Então, o que eu falei? Você vê nos capítulos, assim, é... Não sei o que, finais. É, tá lá, considerações finais. O Sérgio me falou, cara. Eu falo assim, vamos pra considerações finais. Você vê no capítulo, tem mais quatro horas. Quando eu falei, vamos pra considerações finais, tem mais quatro horas. O cara não consegue... E aí, quando tava tudo terminando, tudo terminando, alguém falou assim, é... Foi João Paulo. O cara de jaqueta lá, falou pro Pirula, assim. Eu fico muito chateado quando vocês falam que o que a gente faz é... Não é pseudociência. Pronto. Aí, mais uma hora e meia e tal. E antes disso, alguém no chat perguntou o que era... Eva mitocondrial, cara. Eva mitocondrial. O Pirula demorou 40 minutos falando de Eva mitocondrial. Eu fui ao banheiro, voltei... Aí, ele fazia desenho, não sei o que. Ficava desenhando e tal, e ele não terminava. Caralho. E o pessoal, não. E o pessoal, assim, de boa, eles, assim. Por eles, ia até mais. O Sérgio já falou assim... Pô, chegou nas considerações finais, o Pirula falou duas horas. Chegou em mim, eu falei, valeu, galera, é isso aí. É isso aí. Caralho, meu irmão. É isso aí. A gente conseguiu deixar o Sérgio um puto, cara. É, eu nunca tinha visto. Não, a gente... Eu, os caras. Porque, tipo assim, primeiro que foi 12 horas de podcast. Segundo que, tipo, os caras voltavam nos assuntos, assim, que ele meio que tinha explicado. Você viu... Ele conseguiu tirar o Sérgio um certo. Você já viu o Sérgio um bufando, cara? Eu nunca tinha visto também. Tá, eu vou... Assim, tipo, tá, eu vou falar o que é ele puto. É, bom, ontem... Hoje... Hoje é... Não, ontem foi a primeira vez que a gente mandou uma mensagem pro Sérgioão sobre algum assunto random e ele também não soube responder. Que a gente perguntou como... Porque, assim, toda dúvida que a gente tem, mais aleatória que se a gente não tiver acesso a um chat EPT, por exemplo, a gente manda um áudio pro Sérgioão, tá ligado? Aí... Mas não só de astronomia. Não, cara. Outro dia a gente perguntou pra ele sobre se corrimento era... Caralho! Era... É, se era corrimento era DST, cara. Aí ele... Aí ele explicou... Pro Sérgioão? É. Ah, mano... Outro dia... Aí depois a gente mandou pra ele por que que véio tem o sacão grandão. Ah, por que que caiu? É. Porque DST... E ele... Ele sabe, ele sabe. Você lembra a explicação? Não, ele foi falando... Ele que eu expliquei. Ele falou que é participatório genético e a gravidade também conta. É. Caralho! É... Pela mesma razão que a orelha fica grande, né? É. É isso também. A gente perguntou pra ele como é que o homem trans deixa o pau duro. Essa ele não soube responder. Ah, mano... Mas ele vai atrás ou não de responder? Cara, geralmente a gente bate pronto. A gente tava... Ah, tá. Ontem a gente tava no aniversário dele e ele... E ele tava... A gente falava um bagulho e ele vinha explicando... Por exemplo, a gente perguntou... A gente autônoma... Pô, por que será que o Japão se aliou à Alemanha na Segunda Guerra? Aí ele deu uma aula pra gente, pô. Tá ligado? Então não é só astronomia não. O maluco é o pico, cara. Cara, uma lenda. O maluco é sinistro. Que nem as coisas que a gente aprendeu lá na... Na viagem, cara. Tipo o quê? Porque que a mão na Inglaterra é à direita... Essa daí o Márcio representou mesmo. Eu não lembro a resposta. Tem alguma coisa a ver com cavaleiros, né? É, porque os cavaleiros lutavam com a mão direita na espada. Então vinha o cara na mão direita... Mas tu já sabia dessa porra, né? Não. Não? Não, essa não. Aí eles foram assim. E aí os franceses, pra pegar os caras de calça curta, treinaram a lutar com a esquerda. Então vinham e pegavam os caras que não tinham defesa. Por isso que a direção é do lado esquerdo da França e depois pro mundo. E na Inglaterra os países foram influenciados no lado direito. E por isso que o trem... Os trens são mão inglesa. Porque vem da Inglaterra. Teve outra coisa que ele explicou pra gente também. Ah, porque... Japonês e outras línguas são da... Ah, escreve da direita pra esquerda. Da direita pra esquerda. E não da esquerda pra direita. Tu lembra a resposta? Lembro, porque os caras começaram lá atrás na pedra. E não dá pra você fazer assim. Então os caras vinham daqui. E a outra ocidental é porque era com tinta. E tinta, se você vier aqui, você vai sujando com a mão. Então daqui é melhor. Por isso que é da esquerda pra direita. Se é verdade, eu não sei. Mas faz muito sentido. Ué, que nem outro dia a gente tava... Passou muita credibilidade, né? Que nem outro dia a gente tava pirando na origem dos números. Por que que os números... Porque é daquele jeito? É, porque que é daquele jeito. Por que que o 9 é daquele jeito e tal. Aí a gente chegou numa imagem que era os ângulos que tem nos números. Ah, e vista a explicação. Então, por exemplo, o 1 só tem um ângulo. Ele faz assim, tá ligado? O 2 tem dois ângulos. Ele é como se fosse um Zzinho, tá ligado? E aí, essa porra aí, ó. Só que isso é um fake news do caralho, né? Imagino que isso é. É um fake news do caralho. Olha o 9. Os caras tiveram que fazer um monte de... Deram volta pra caralho. Quem foi que falou pra gente que era fake news dessa porra? Caio pesquisou e não botou no vídeo. Ah, o cara pesquisou. Caio. É... E tá cheio dessas porra na internet. Mas assim, tem uns... Umas trívia dessas aí que são interessantes, porra. Eu gosto pra caramba desses assuntos. Cadê? Ó, a Criana. A Criana é o rei da trívia, por exemplo, né? Fala uma trívia aí, a Criana. Porra, assim do nada? Toda vez ele fala isso, cara. Cara, quando eu chamar seu nome, prepara uma trívia. Tá ligado? Porra, eu já fiz. Pera aí. Ó, você sabe por que que lá em Portugal os doces são todos feitos de... De gema de ovo? Não. São os... É, porque dos conventos. Tem muito... Tinha muito convento lá. Esse daí eu falei pro Marcio, ele sabia também. E as freiras, elas usavam a clara pra engomar os tecidos, os hábitos, né? Sobrava gema e tiveram que inventar um monte de doce com gema de ovo. Deixa eu contar um aí. Conta aqui, vai. Não, o que eu lembrei agora de cabeça foi que no Clube da Luta, aquela cena que o... Que o Brad Pitt tomou um socão no ouvido. O diretor falou só de putareou, dá um socão de verdade mesmo. O David Fincher falou pro... Cara lá, vou dar um socão nele. Ele deu um socão de verdade. E foi real mesmo? E a reação do Brad Pitt lá, puta, é de verdade, que ele não esperava o soco. Cara. Foda-se. O problema é que as tríbeis deles, geralmente, elas são mais arrombadas. Meio, assim, meio foda-se, entendeu? É, é uma curiosidade. E sabia que é assim que ele conquista a Easy Girl, cara? É mesmo? Cara, a coisa mais legal pra você falar pra uma mina é olhar pro céu e falar assim, esse céu que você tá olhando é o céu do passado, cara. Essa estrela que você tá vendo aí é uma estrela que pode nem existir mais. Aprendeu com o Sérgio Jão aí, ó. Aprendeu com o Sérgio Jão. Foi isso que tu falou pra tua mina, cara? Falei. Falei porque eu já sabia disso, cara. Que o céu é o céu do passado. É o tempo que a luz te demora pra chegar. Ele sabe porque ele tava lá no passado, bem distante. O Big Bang, eu falei, tá, beleza. Cara, como é que eu trabalhar com esse arrombado todo dia, cara? Cara, é isso, cara. São insultos que eu... Constantes. Constantes. Mas é, a troca é justa também. Eu também... Tu insulta ele bastante também? Insulto. Insulto. Aí ele começou a pesquisar um monte de coisa sobre velho. Ele é o cara que mais... É um arquivo só de piada de velho. Fala aí algum... Cara, eu tenho um arquivo no Word só com piada de velho, cara. Não, mentira. Juro. Deus pediu pra fazer a luz e ele pediu pra Deus pedir por favor, cara. Que merda, cara. Na época de escola não existia ainda... Que eu estudava não existia a matéria história ainda. Isso é boa. Não tinha acontecido ainda. RG em algarismo romano. É, o arco-íris era em preto e branco na época dele. Entendi. Caralho. Tu é um grande filho da puta, cara. E assim, me fala dessa banda aí. Eu Tenia. Cara, essa banda aqui é bem feia. Depois ele falou da mãe dele também. Aí me falaram que tua mãe é gata. Cara, teve um convidado que foi lá, velho. Gata, cara. Você não sabe dos convidados que já viram a mãe dele. Os caras ficam malucos. É que assim, a minha mãe é mais velha já. Minha mãe tem quase 60 anos. Ou mais de 60. Não, cara. Minha mãe é de 65, cara. Faz as contas aí. Ela tem 58, eu acho. É, menos 60. Aí, cara, teve um dia que tava lá a gente com um negócio de... Não falar? É, um especial lá que ela foi e queria participar e tal. E aí chamaram ela pra participar mesmo do programa ali, pra sentar na mesa e tal. Cara, quando minha mãe levantou do sofá e veio assim, aí o convidado... Nossa, é mãe do Paquito mesmo? É mãe mesmo? Aí a gente zoou e ficou sem graça. Não, e ele falou e todo mundo ficou quietão assim. Tipo, ele... Nossa! E todo mundo, cara, olhou assim. Aí depois ele... Não, não, desculpa. Não sei o quê. E ao contrário dele, ele era simpático, educado, agradece as paradas. Tem imagens por outro lado. Pô, filho, pra fora. É. Botou pra fora. Acontece. Fala da banda, fala... Então, esse é o motivo de eu ter sido expulso de casa, basicamente. Porque eu sou músico vagabundo, entendeu? Então, me expulsaram de casa aí. Mas essa banda é bem velha, na real. Tem mais de 10 anos essa banda, só que eu entrei nela esse ano. E aí a gente vai lançar um álbum agora, a gente vai gravar clipe amanhã e tal. Vai lançar aí no final do mês. Isso aí. Mas toca, tu falou que tu toca... Nessa banda eu toco baixo. Tá, mas qual que é o estilo? Cara, é metalcore, assim. Tipo, a galera, os fãs apelidaram de Avenger Sevenfold brasileiro. Então, é meio parecido com Avenger, de Bullshit Valentine. Só que a galera fala que parece com... A galera fala que parece muito com o G3 também. É mesmo? Sério? Caralho. Tá. É... Mas tu me falou também que não é a primeira participação que tu tem numa banda. Não, eu tenho... Já tocou em cover de Iron. Já toquei... Cara, eu tive uns três cover de Iron na minha vida. Eu não aguento mais tocar Iron. Eu já toquei Iron na batera, na guitarra, no baixo. Faltou só fazer o Bruce Dickinson. Você gosta de Iron, pelo menos? Cara, eu gosto. Só que eu não aguento mais tocar. Não aguento mais. Já tive... Tem o cover de Bullshit na Valentine. Já tive um monte de banda que nunca deu certo. Que os caras eram vagabundos. E esse... E esse headshot que tu tem aí? É, essa aqui é a minha banda favorita, infelizmente. Porque eu falei pra você, né? Os últimos álbuns que eles lançaram são tudo uma merda. Tu também... Tu também... Tu também falou que é fã do Freud Gordo. Eu sou fã do Freud Gordo, cara. Agora, se o Freud ver isso, eu tô fodido, né, velho? Que ele fica putaço, né? Ele fica puto. E ele vai falar assim... Escuta o Freud Gordo, então, filha da puta! É isso que ele vai falar. Cara, eu colei num show dele lá em Floripa uma vez. É, conta a história aí. A gente tava lá no camarote, assim... Aí o Freud olhou assim pra trás. Tava o Santos U lá. Ele, não, o Santos U, bola um aí, não sei o quê. Aí ele virou assim... Pô, o maluco vai demorar pra bolar. Alguém aí da plateia tem um beck aí? Aí, pô, o moleque estendeu o beck, assim... Aí todo mundo, pô, que foda, não sei o quê. Ficatou o beck do moleque. Aí saiu a piteira na boca dele, assim... Instantaneamente. A casa inteira vaiando o moleque... O moleque chamando de pasteleiro, velho. Isso não é humilhação, velho. Esse foi o show que tu invadiu? Cara, a gente queria invadir, só que a gente não invadiu. Porque a gente não tinha ingresso, a gente chegou lá na porta e aí a gente falou assim... Cara, vamos ficar olhando ali, ver se tem algum cantinho pra gente pular lá pra dentro, não sei o quê. Mano, a gente ficou umas duas horas dando volta lá e... Foda-se, não vamos não, vamos voltar pra casa. Tava fazendo seis graus nesse dia aí. Aí saiu um moleque lá de dentro e veio pra gente assim... Ô, vocês têm uma seda aí e tal? Aí eu dei uma seda pra ele e ele falou assim... Pô, vocês não vão entrar, já vai começar lá. A gente falou, não, a gente não tem ingresso, não sei o quê. A gente tava em três, né? Aí ele... Mano, sacou dois ingressos assim, deu pra gente, a gente comprou outro ingresso numa mina que tava vendendo e foi, velho. E aí ainda o moleque lá dentro puxou a gente pra dentro do camarote e deu ice pra gente lá, não sei o quê. Porra, foi louco, velho. Como é que tu pagou isso aí? Com guloso? Com pafaca. Com pafaca. Com bolinho, molezinho. Isso é uma coisa que precisa saber sobre ele. Esclarecer. Esclarecer. Ele gosta da bagunça aí. É, ele gosta da baguncinha. Gosta da bagunça. E ele falou num programa que tava em relacionamento aberto sem a namorada saber que tava. Ele falou, a gente tá em relacionamento. Conta aí. Chegou a mensagem assim na hora. Ela tava assistindo, né? Amor, que história é essa daí da gente ter relacionamento aberto? A gente tem... Mas tu sentiu nela uma vibe de que gostou da ideia ou que não gostou da ideia? Cara, acho que não. Acho que não. Aí eu falei, não, é o personagem, amor. Tá tranquilo. É o personagem. Tá tranquilo. Quem tá falando esse... Quem falou isso aí é o Paquito, não é o João. Exato, exato. É o Paquito que falou. Não sou eu. Paquito que falou apelido. É, exato. Apelido dado por quem? É, por que a gente fica imitando... Quer dizer, a gente imita o Nando Moura imitando o Paçoca, né? Porque foi ele que me deu o apelido. E o caramba, o caramba. Foi ele que me deu essa ponta de apelido, velho. Meu segundo... Eu sabia que foi o Gabriel Monteiro que deu esse apelido de Paquito pra ele, cara? E num momento assim que... Bom, ouvi dizer que tava rolando quase um romance ali, né? Conte aí. Cara, no segundo dia de trampo lá, aí ele foi e tal, aí eu tava arrumando uns negócios assim atrás dele, aí ele veio puxar papo comigo. Ele, ah, e esse tênis aí? Que bonito seu tênis, não sei o quê. Ah, pega uma bebida pra mim. Tênis mesmo? É. Pega uma bebida pra mim, não sei o quê. Ah, mas você namora? Eu falei, não, namoro. Aí, qual que é o nome dele? Aí ele ficou enchendo meu saco o programa inteiro, até uma hora que ela falou alguma coisa, ele, não, vou dar o exemplo aqui. Ah, aí o cara pega o dinheiro lá, qual que é o nome daquele Paquito ali? Aí, aí fodeu. Aí ficou Paquito essa merda aí. Chegou pra caralho e ficou Paquito. Não tinha como nos chamar mais de Paquito. Não tinha como, velho. Caralho, cara. Paquito foi um apelido dado... Pelo Pafoca. Pelo Gabriel Monteiro. Nesse dia o cara tomou banho no meu banheiro, cara. Ele ia pra uma balada depois, né? Ia pro boleto. Pô, deixa eu tomar banho. Eu levei ele lá pra minha casa, tomou banho no meu escritório lá e tal. Caralho. E aqueles caras que andam com ele com as armas pesadonas. Os caras lá esperando ele tomar banho. Os caras que não precisam de arma, né? Os caras já são um armário, né? Os caras já são um enorme, cara. E aí virou o Paquito. Foi um esquema... Foi o esquema de segurança tirando do Bolsonaro. Foi o... É, foi. Porque ele disse que ele tava sendo ameaçado lá na época, não sei o quê, por uns caras que eram de milícia. E aí ele tava com todos esses caras. Não, não. Todas as vezes que ele veio aqui também era um... Era um cara assim com as armasas. E os caras queriam tirar foto. Segura aí. Ah. Ai, gente, caralho. O Jean teve uma que ele ficou assim, ó. Se cai no chão, sai atirando, né? Porra. É horrível. Mas, tipo, aparentemente ele gosta de passar. Ele gosta, é. Tipo, a foca. Caralho. Então, eu não sabia dessa informação que tinha sido ele que tinha dado essa... Oi, velho. Essa... Esse apelido. Por isso que tem esse carinho por ele. Hã? Por isso que tem esse carinho por ele. Entendi, entendi. E o Nando Moura, cara? O Nando Moura tá ficando doidão, cara. Por quê? Cara, assim, dava pra ele subir num palco de stand-up. Tudo respeito, o Nando Moura. Dava pra caralho. Assim, porque assim, ele... Todo vídeo... Você ri. Todo vídeo você ri. Quando ele pega o dinossaurinho dele lá... Caralho, cara. Esse moleque aqui, ó. Ele assiste todos os vídeos do Nando Moura. O Paquito também, velho. O Paquito não perde também. Pela comédia, velho. Cara, ele fala de um assunto X. Do nada ele começa a imitar o Gabriel Monteiro, o Lula. Do nada. Não tem nada a ver, velho. E quando tem uns caras que ele não sabe imitar, ele fica até chateado, tá ligado? Aí ele imita alguma coisa. Quando ele tem uns caras que ele não sabe imitar. E nós... Ele lançou agora do iPhone, já viu? Lançou do iPhone? Ah, eu vi. Eu vi o iPhone. Ele lançou do iPhone 15, depois vê. Ah, é? Mas ele fala do iPhone 15 ou de outras coisas? Fala. Os primeiros três minutos. Depois ele fala de Deus no meio do vídeo. De Deus? Ele vai pra Deus? Pô, quero ver. Mas o pior é que ele é maneiro de trocar ideias. Porra! Ele é gente boa, mas... Assim, não dá pra negar que é muito engraçado, cara. É muito engraçado. E aí os caras não conseguem sacar que, porra, é... Não é porque eu tô escutando o que o Nando Moura fala, ou qualquer pessoa fala, que eu sou 100%, que eu concordo 100% com o que os caras tão falando, né? Então, por exemplo, apoio pra caralho porque eu sigo uns caras X e Y no Twitter. Mas, porra, eu quero ver o que os caras tão falando. No caso, o Nando Moura ainda tem um bônus que é você morre de rir. É engraçado. Ele falando aí, o calango, o calango, me dá o calanguinho. Meio presidente. Meio presidente. Tá mesmo no peitinho. Mó figura, cara. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow. Dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então, fica esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É meu merréco, custa 7. Menos de 8 reais, irmão. Tchau. Tchau.